Olha, vamos falar da violência, hein? Que não dá trégua um minuto sequer. Quando não é na capital, é no interior do estado. Vamos falar de um triplo assassinato. Três pessoas foram mortas. Isso aconteceu no interior do estado. Crime aconteceu durante a madrugada de hoje, na cidade de Gassi. Deixa eu trazer o Maílson Franklin ao vivo agora. Ele vai contar todos os detalhes desse episódio ocorrido na madrugada de hoje em Gassi. 11 horas e 57 minutos. Bom dia, Maílson Franklin. Três pessoas assassinadas. Qual a pista que a polícia tem em relação a esse caso, meu irmão? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que assistem ao Plantão Alagoas. Fábio, esse crime aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã, na cidade de Gassi, Agreste, aqui de Alagoas. Em uma casa que fica no centro da cidade. De acordo com informações de testemunhas, homens se passaram por policiais, estavam em um veículo Gol de cor branca, inclusive com um giroflex em cima, entraram nessa residência e executaram a tiros esses três jovens que foram identificados. A polícia militar foi acionada para o local, para o município, policiais e militares do 10º Batalhão. Eles realizaram rondas, Fábio, na cidade para tentar localizar esse carro branco, né? Essas características desse veículo, que foram passadas por testemunhas para a polícia. A polícia, até o momento, não sabe a motivação desse triplo homicídio, né? Que aconteceu na cidade de Gassi. A polícia científica e o IML foram acionados para o local. O caso está sendo investigado pela polícia civil e pede a colaboração, pede a ajuda da população da cidade de Gassi e também das cidades vizinhas. Se caso alguém passou, conseguiu ver esse carro, né? Se esse carro estava andando desde cedo naquele município, né? A procura desses homens, né? Dessas três pessoas que foram assassinadas dentro de casa. Os homens invadiram esse imóvel, onde estavam as três pessoas e executaram a tiros. José Marcelo da Silva, Manuel Ferreira de Amorim e Sandro Ricardo. As vítimas foram identificadas na mesma hora, né? Pela polícia científica e também o IML, os dois órgãos que estiveram no local. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade de Gassi. Até o momento, Fábio, não há pista dos assassinos. Eu volto ao estúdio, é com você.